São de Cachoeiro, homenagear Cachoeiro, mandar um abraço. Cachoeiro é a única cidade que você chega lá debaixo de um coqueiro, você escuta um barulho assim, é água de coco fervendo dentro do coco. Ele é um negócio quente. Mandar um abraço, acho que é essa quintura de Cachoeiro que faz os artistas serem o que são, né? E aí, você falando de cinema, Fábio, eu lembrei de uma pesquisa que foi feita dizendo que a maioria dos brasileiros tem média 1,71, 1,71 de altura. E o cara continuou dando os dados da pesquisa no jornal e disse, só um em cada 10 mil brasileiros tem acima de 1,90. Aí, Mané Putense estava assistindo televisão e disse, e é esse filho de uma égua que fica na minha frente quando eu estou no cinema, rapaz. Sou azarado demais.